Preferia que eles tivessem levado tudo e deixasse meu pai sem vida. Não fique triste, não. Não fique triste porque agora eu sou autoridade e vou acabar com esse negócio aqui. É uma salvação de todo mundo que apareceu. Tá aqui em silêncio no rosto. Todo mundo sabe que você usou um bigode. Assassino! Ah, porcaria. É por isso que o delegado morreu. Mas dessa você não escapa. Isso é outro, Inácio! Aqui não tem bandido, Inácio. Atira pra lá! Ei, cambada! Essa aqui é da boa! Eu já acertei! Essa de matar viado na curva! La, 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 la